Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à primeira noite de lutas aqui neste canal maravilhoso e eu apresentarei-vos os competidores desta noite. De um lado, o competidor número 1. Ele é o animal, o protagonista do vídeo de hoje. Estamos falando da lagosta mantis ou da mantis shrimp ou simplesmente lagosta lutadora. Pesando alguns gramas e medindo cerca de 20 centímetros. No canto direito, da meu lado aqui, nós temos a lagosta lutadora, boxeadora, animal tenebroso mortal. E agora, no meu canto esquerdo, no meu lado esquerdo, no seu canto esquerdo, nós temos o segundo competidor desta noite. Ele que dirige, produz, escreve, edita e faz tudo neste canal maravilhoso, o meu querido patrão Pedro Henrique. E aí, meu bigode? Isso mesmo! E agora, com vocês, a parte das apostas. Quem vai querer apostar nos campeões desta noite? Que agora eu uso o plural corretamente. Bigode. Eu? Eu que isso? Ó, ó. Aposto 100 pilos na lagosta. 100? É claro que eu votarei no senhor Pedro. É óbvio, viu? Olha, olha o porte do menino. Seus 32 quilos e meio vão lhe proporcionar uma certa agilidade. É lógico. Eu aposto, eu aposto, é, metade do meu saco. Metade de nada é nada. Então eu aposto, é, 200 no nosso querido Pedrito. Se laga a mão, você puxa saco. Ah, não. Você é burricito, senhor. Fica quieto, senhor. É lógico que eu tô fazendo isso pra puxar saco. Se eu apostei 200 nele, eu vou apostar 400 na lagosta. Aqui, ó. Ó, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Soco. Não. Escuta aqui isso. Moço do céu. Aqui. Fala um trem com você. Larga a mão desse trem. Rapaz do céu. Isso leva a nada, não. Esse trem após... Aqui. Jogo. Só truco. Apostando no máximo uma nuvia. Boa. Aí pode. Escuta. Mexe que esse trem, não. Larga esse trem. Ó, conforme for. Três o papo desse bicho. Derruba o rapazinho. Ó o calibro, meninos. Mexe que esse não. Fala ansé mesmo. Larga esse trem pra um lado. Pessoal, mãe. Manda um abraço, mãe. Obrigado. Até mais. Vai. Ou. Caladinho. Aqui, ó. Por cima. Aqui, ó. Por cima. Na surdina. 50 conto no bichinho lambarazinho. Não sei. 50 conto nele. Lindo. Desceu o caceto, meninos. Pode. 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 Calma aí, menorzada. Calma aí, criado. Vou fazer minha aposta agora, pô. É o seguinte, menorzada. Eu vou fazer minha aposta simples e unicamente baseada naquela questão do unidunitem, né, pô? Pra não causar intrigas com ambas as partes. Ô, menor. Fazer o rinão, pô. Não, pô. Vamos falar sério aqui agora. Eu quero apostar 20 mil reais na lagosta. Sem neurose. 20 mil reais. E é isso. Que vença a lagosta, pô. Eu postei 20 mil reais. Ei, macho rochedo. Eu vou apostar também, pô. Vou apostar no bichinho, pai. Ei, bichinho é rochedo. Bichinho é massa. Me vê 30, pai. Me vê 30. 30 no bichinho, pô. A massa. Ei, ei. Ó o tamanho do menino, pai. Ó o tamanho do rapazinho, pai. Ei, me vê 30 no bicho, pô. Ui. Trágico, trágico, extremamente trágico Senhor, quer que chame o Sabu, uma ambulância, busque apenas um carro da funerária A funerária, senhor, roda a vinheta, a vinheta, por favor, rápido, põe a vinheta aí Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? Serem bem-vindos agora sim a mais um vídeo aqui no canal Deixa eu só tirar esse negócio aqui porque o show acabou E só uma observação, que luta, hein, pra começar esse vídeo Literalmente, que luta Deixa eu só tirar isso aqui pra gente começar a conversar Oi gente, vocês gostaram do que eu fiz no começo do vídeo? Bom, deu um trabalhão agora que eu acabei de gravar Demorou muito tempo pra fazer todas essas ceninhas, essa palhaçada Mas eu acho que o resultado vai ficar legal Tomara que eu consiga E escrevam aqui embaixo o que vocês acharam disso Querem que eu faça mais dessas skets Foi muito trabalhoso, espero que tenha valido a pena E esse vídeo é em homenagem a uma pessoa muito especial pra mim Mas é o seguinte, gente Sabe de que bicho que nós vamos falar hoje? Vocês já viram as imagens dele ao recorrer do vídeo É o seguinte, hoje eu vou conversar com vocês sobre um crustáceo Sabe o que é um crustáceo? Bom, caranguejos, camarões, lagostas são crustáceos E é sobre uma lagosta em específica que nós vamos falar no vídeo de hoje Uma lagosta A lagosta E olha aqui, se a minha mãe estiver assistindo esse vídeo Não são as lagostas que a senhora come, tá bom? Eu sei que a senhora já deve até ter me perguntado isso quando viu o título Mas olha que essa aqui que eu vou contar hoje é muito diferente E eu acho que ninguém ia gostar muito de ter contato com esse animal Gente, é o seguinte Vocês já devem ter visto esse animal em algum lugar Porque ele é simplesmente um dos animais que tem a força Ele tem uma força de soco mais forte do reino animal E é uma lagosta De 15 a 30 centímetros Então é isso aqui, mais ou menos um palmo de bicho Um bicho desse tamanho pode dar Olha aqui, se a gente tivesse um décimo da força desse animal A gente conseguiria tirar uma bola de beisebol assim Colocá-la em órbita e ela daria uma volta inteira ao redor da Terra Massa, né? Eu empolgo quando é nos treinos da hora Mas vamos começar do começo Gente, esse animal é um crustáceo, ou seja, ele passa a sua vida no mar E olha que nem é lá para o fundo, né? Porque olha uma foto desse bicho Que bicho maravilhoso Cheio de cores, um animal muito exótico, bem diferenciado Ele não vive tão fundo lá nas profundezas Na verdade, ele fica aqui, bem na região costeira Bem próximo à costa dos mares, das regiões tropicais E subtropicais Ou seja, a possibilidade de a gente encontrar com esse bicho E quando eu falo a gente, eu digo eu e essa camereta Então quem sabe, né? Um dia gravar com a lagosta que tem o soco mais forte do mundo Como eu disse para vocês, o vídeo de hoje A gente vai falar um pouquinho sobre boxe Mas não vamos falar nem de Mike Tyson, nem de Holyfield, nem de Rock Balboa E muito menos do Sr. Madrug e do Chaves Porque, gente, começando do começo Esse animal, ele não tem só essa peculiaridade do socão Ele não é só um exímio boxeador Mas ele também consegue enxergar diversas cores a mais que a gente Sabia disso? Uma coisa que é praticamente impossível da gente imaginar É uma cor que não existe Já parou para pensar? Olha aqui, ó Pensa aí agora uma cor que não existe Você conseguiu? Provavelmente não Quando a gente não tem nenhuma noção de alguma coisa É praticamente impossível a gente imaginar essa coisa Por isso que a gente não consegue imaginar uma cor que não existe Mas você pode ter certeza que essa lagosta enxerga sim Para a gente ter noção, eu vou tentar exemplificar isso Nós conseguimos enxergar basicamente azul, verde e vermelho E, óbvio, as cores resultantes dessas misturas, né? Três cores Vamos colocar essas três Verde, azul e vermelho Sabe quantas que essa lagosta consegue enxergar e perceber? Porque, na verdade, existem tantas cores no mundo Só que a gente simplesmente não consegue perceber essas cores Tem o chamado aspecto visível da cor Então, as cores que estão aqui dentro Olha, é uma reguinha, como vocês estão vendo São as que o olho humano consegue enxergar Mas, para vocês terem ideia Essa lagosta enxerga do infravermelho a ultravioleta Então, são cores inimagináveis Inenarráveis por nós, seres humanos Porque esse animal consegue enxergar 13 cores a mais que nós Ao todo, 16 cores É muita coisa, né? Tá bom, chega de enrolação Agora que vocês já sabem como é que é esse animal fisicamente, né? Mais ou menos aí uns 20 centímetros 18, 17 centímetros De 15 a 30, para ser mais exato Um animal extremamente colorido Estampado Exuberante Um animal maravilhoso Muito chamativo Vive próximo às regiões costeiras dos mares tropicais e subtropicais E ainda tem essa visão mágica, né? Pode chamar de mágica? Acho que pode, né? Que um bicho que consegue enxergar 13 tipos de cor a mais que a gente Eu acho que ele é muito especial Mas agora, vamos para o mais intrigante Desse animal Cara, você já tomou um soco? Vamos combinar que tomar um soquinho já não é uma coisa muito agradável, né? Só quando é Mas eu não estou falando de um soquinho assim Nem de um soquinho assim Nem de um soquinho assim Eu estou falando de um soco equivalente a uma bala Calibre 22 É um tiro de uma arma Simplesmente isso Uma arma calibre 22 Deu um tiro Puf! É o equivalente a um soco de uma lagosta Olha como é que o reino animal é perfeito Olha como é que a gente é tão limitado, né? A conhecer esses animais tão diferenciados Esse bicho, eu vou até ler aqui o dado para vocês Tem uma força de impacto de 60 kg por centímetro cúbico 60 kg Gente, 60 kg Pega um saco, sim Pega 60 sacos de arroz de 1 kg Você é mais fácil de entender E joga Concentrado num ponto muito pequenininho Porque Mesmo esse animal não sendo Sendo desse tamanho aqui Não sendo tão grande, né? Ele pega peixes muito maiores do que ele Inclusive, olha esse vídeo aí Deve descendo a porrada em outros animais Esse aí que vocês estão vendo Provavelmente é ele batendo em outro crustáceo Um amiguinho seu Um parente próximo Olha que animal cruel Mentira Ele não é um animal cruel Isso é cadeia alimentar Ele está se defendendo E o soco desse bicho é tão forte Que ele consegue matar a presa em um soco E além de matar a presa em um soco E se esse cara errar? Aí você me pergunta E se o peixe for mais rápido que ela gosta? E se o peixe for um pouquinho menor? E ela errar o soco? A força é muito Esse bicho é muito poderoso Então, ele faz um impulso tão forte Assim, que ele empurra a água E a pressão da água A água esquenta A água chega a esquentar Em volta desse soco É igual aquele ciúme que dá um soco e faz Quase um game-game-rá, velho Que o bicho dá no outro Tadinho do outro bicho Então, esse deslocamento de água Pode matar o peixe Pelo impacto da própria água Ou a água pode esquentar tanto Que frita o outro animal vivo Isso é muito impressionante, né? A gente não consegue imaginar Tem vídeo desse bicho quebrando vidro Não sei se eu vou conseguir colocar pra vocês Porque a Netgear é a retentora desses direitos autorais Então eu não vou arriscar Mas esse bicho quebra vidro Olha as fotos aí dele quebrando vidro Gente, é com essa informação bombástica Que eu encerro o vídeo de hoje Eu sei que as informações não foram tantas assim Mas foi o que eu mais achei interessante sobre esse animal E que animal incrível, hein? Além de ser maravilhoso É extremamente incrível E olha que legal Muitos cientistas e até a Força Aérea Americana Estão estudando os componentes dessa carapaça desse animal Principalmente nas células que fazem parte dessa armadura Que esse bicho tem principalmente, ó Nos seus bracinhos Pra saber por que esse animal é tão forte E como é que ele tem uma armadura tão resistente Sabe pra quê? Pra criar armaduras para soldados usarem Durante guerras e revestimentos em aeronaves Velho, imagine isso Olha como é que a nossa natureza é perfeita, gente Vocês querem mais que isso? Vocês querem mais que é um bicho desse tamanho? Que se a gente tivesse um décimo da força dele A gente conseguiria tirar uma bola de beisebol Que entraria em órbita Daria uma volta ao redor do mundo Você consegue imaginar uma coisa dessa? Bom, eu não consigo Mas eu tô tentando passar pra vocês Essa informação sobre esse animal Olha como é que o nosso mundo é incrível, né? Falando em mundo Essa semana já teve vídeo no canal Um vídeo do nada, assim, surpresa, velho Sobre o nosso dia da Terra Que foi dia 22 de abril É um dia muito especial Uma data muito especial Tem um significado muito forte Se vocês puderem assistir Assistam Tá aqui no card aqui em cima E vai aparecer no finalzinho do vídeo Agora eu queria agradecer a minha irmãzinha A Ana Beatriz Porque eu ia falar que foi ela Que mandou as luvas de boxe no meu rosto Mas é verdade Ela ajudou a capturar a lagosta Que fez isso Tá bom, gente? Então, Aninha Obrigado, Frox Corica Obrigado Viu? Se não fosse a Aninha Terminada essa mão O vídeo não ficaria desse jeito E eu acho que ficou bem legal E o vídeo ainda é dedicado A primeira dama do canal A dona Gabriele Ou Jelly Bell Porque eu falei com ela Que a gente ia ter Um bicho desse E a gente vai ter Vai se chamar Agosta A lagosta Boxeadora A gente só não vai ficar Bringando com o bicho Porque a gente vai tomar um burrão E não é legal Tomar um soco Que equivale a uma bala calibre 22 É isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Na semana que vem Toda semana tem vídeo aqui no canal Escreve aqui embaixo O que você achou Uma sugestão de vídeo Não se esquece de fazer isso aqui Se inscrever no canal Clicou Parou de ficar vermelhinho Ficou cinzinha Tá inscrito E aperta o sininho Pra receber todas as notificações Aí Quando eu postar um vídeo Ou vai lá, vai lá, vai lá Ele postou um vídeo Ele postou um vídeo Vai lá assistir Assim você não perde Nenhum vídeo Eu te vejo aqui semana que vem Assiste esses dois vídeos aqui Primeiro esse aqui Que é o do Dia da Terra Depois esse aqui Se inscreve aqui no canal Apertando aqui E outra coisa Gente O começo desse vídeo Todos os personagens Ou melhor Todas as pessoas Estiveram aqui Porque não são personagens São pessoas reais Eles tiveram simplesmente Um intuito cômico Sem responsabilidade Nenhuma com a realidade Espero que vocês tenham gostado E entendido a proposta do vídeo Vejo vocês aqui semana que vem Um abraço E tchau E tchau